Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Então, deixa eu começar o vídeo primeiro explicando. Pra quem não sabe, né, depois eu vou fazer um vídeo contando como foi. Mas eu tenho um namorado à distância, né, ele mora em Minas Gerais, eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte, como vocês já sabem. E ele veio aqui me visitar, veio ele, o namorado da minha mãe, que é o tio dele, e a Naara e o Fabiano, que é a filha do Silveiro, que é o namorado da minha mãe. Depois eu explico tudo pra vocês. E eles chegaram ontem, na quinta-feira, eu gravando o vídeo hoje, na sexta. A gente veio aqui na casa da minha avó, fazendo um churrasco aqui, pra eles conhecerem. E eu vou filmar um pouquinho de hoje pra vocês. E amanhã a gente vai pra praia, eles vão conhecer a praia. E eu vou filmar também pra vocês lá, vocês vão acompanhar tudo. E eu tô muito feliz, né, gente? Vocês vão acompanhar tudo aí comigo. Eu vou mostrar pra vocês minha mãe aqui, ó. Oi, gente. Oi, Sueli. Estou preparando ali a janta. Vou mostrar o pessoal pra vocês. Ó, e tá todo mundo aqui, ó. Naara, Fabiano, Jeff, Santalei também. Aí aqui tá Silveiro. Olá, boa noite. O Willi, né, como sempre. E se isso, vou ralar. Meu avô, aqui. E minha avó, é chique. Minha avó tá aqui, ó. Como sempre na churrasqueirinha, né, vó? Boa noite. Tô fazendo um churrasquinho aqui pra nós. E a gente vai... Já, já colocou lá. A gente vai almoçar aqui todo mundo. Vamos, a gente vai jantar agora. O pessoal veio conhecer aqui a primeira vez. Eles tão vindo aqui, né? Conheci os meus avós, eles chegaram ontem. Aí, já era aqui hoje. Aí, hoje, a gente vai jantar. O Willi é você também, você vai aparecer. Oi, gente. Tô hoje no canal. No canal hoje, gente, maravilhosa. Tô aqui, vou beber um copo d'água, daquilo bem geladinho, né? Vamos passar o calor, né? Porque aqui é calor demais. Muito, muito. Mas vou falar uma coisa, gente. A reclama, não. Vem aqui, aqui é bom demais. O povo é super hospitaleiro, né? Obrigada. Toda a família, todo mundo que conheceu, que é super hospitaleiro. E o calor faz a gente querer o quê? Piscina. Praia. Praia. Vai, a gente vai. Vai, vai chegar lá. Calma aí. Vai, acaba que a gente vai chegar lá também. Vamos chegar todo mundo lá. Uma melhor praia. Essa criança aqui, como sempre, ó. Oi, querido. Celulazinho, né, querida? Eu, que tal. Eu, que tal? Jantando aqui no churrasquinho. Oi, gente. Boa tarde. Não finalizei o vídeo pra vocês ontem, porque o meu celular descarregou. A gente veio da casa da minha avó, veio pra casa e tal, a gente foi descansar. E hoje, né, sábado, a gente tá saindo agora pra ir no shopping. Deixa eu mostrar meu lucrinho pra vocês. Dá pra ver direito. Tá indo só eu, a Nara, o Willis e o Fabiano. Minha mãe e o Silvário vão ficar em casa. A gente vai passear lá e eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês lá no shopping, tá bom? Eu e a Nara já tá aqui no shopping. É o mesmo vídeo, né? Como que é, olhando as coisas, aqui todo mundo. Quando eu vou ficar com as máscaras. Os meninos estão lá do outro lado, né, porque eles não aguentam se for de mulher. É. Não, a verdade, o Fabiano não liga, não. É acostumado, já. O Willis já tá agoniado. A gente tá olhando aqui umas máscaras, só pirando nas maquiagens. Vou mostrar pra vocês a esponjinha. A gente vai dar essa aqui, mas criando outra pessoa. A gente vai dar uma olhada. Ainda não. Essa daqui deve ser muito boa. Ela é muito famosa, né? É, o pessoal fala bastante. Aí aqui tem umas coisas que já... Se eu não levar, eu não vou levar. É, se eu tenho que levar, pelo menos pra mostrar pra vocês aqui. A gente tá encantada aqui, doida pelos produtos, meu amor. É da Boca Rosa, né? Shampoo aqui, a gente tá vendo tudo. Primeira loja que a gente veio. Dá uma olhadinha aqui nas coisas. E o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Primeiramente é só explicar um pouquinho, né? O que vai acontecer nos próximos vídeos. O que vai aparecer o pessoal, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele joinha. Compartilha, manda pros amigos. Faz uma maratona aí dos outros vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.